Música 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 Amém. 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 Alors, je suis de retour après une semaine de vacances. Eu sei que eu não tenho mais uma casa, mas é muito feliz. Então, como antes, eu tenho mais uma olhada de Wario. Eu sou mais uma olhada de Wario sur TikTok, é a ela que vai me dirigir por nossa sœur Gloria Olang. Isso vai falar de Aigle Fali Ipupa, a quem eu disse um grande bom dia. Bom, eu não vou comentar sobre isso. Eu não vou comentar sobre isso, mas não vou comentar sobre isso, mas não vou comentar sobre isso, mas não vou comentar sobre isso, principalmente na França. Nantes, Lille, Marseille, então eu espero que vocês não vão comentar sobre isso, em Holanda. En plus, todos os anos, bom nouvelle, é que Fali Ipupa bitoumba é grave, é na Fali Ipupa. Ah, bom, kamo, hein? Fali contra Emo Kou. Bar Wario ya Canada, concurrence contra Bar Wario ya Itajini. Se grave. Canada azou mené komba. E Bar Wario ya France B, Bar mo Batikal Simati, Bar Tombo Ki Makasi, Bar Koti Makabamo. Dondon go Ze Eko Yinda,bones, Contre Fali. Le Wario kontre Le Wario. Dondon go, waneza komba na biso Motu Akotate. Motu Akotate, Motu Akabolate. Dondon go, Fali A Itajini, Fali A Kanada, Fali A France, E Mab, E Mab, E Mab, Moutu Akabolate. E aí, o que você quer dizer, Aminata Diara ou likez ou partagez s'il vous plaît. Teu cano no bouto John Asim. Aminata Diara avec l'eau etc québécois qui nerveuse de tirer. Dimanche, tu функis Neither? Tu? Tu myles et puis tu à chercher, tu fries? Ah! Oh mounah dieu, yon a net bla 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 zeroes on l'a connu effectuée deshoes. À surfr Lum laurena de beispiels, les Pod heap dans une rame de oufase. Ben croyais la mode entier, requires easier effort pour t'accестно? Si croyais, les Boy Fre 26, l'a comprabe! Ouai encore du fern porridge. Ditesault entretences, vous sectionnez la mode? Avec micro-dلة謝謝 you, Steve? Ouai tu tires la mode, mais je t'ai la même raison quand même pas? Então eu acabei de falar sim, eu acabei de dizer vocês. um na verdade, eu não sei que estou para mim, eu tenho uma pessoa de mim, eu tenho uma ideia de mim, eu tenho uma coisa amanhã, eu tenho uma igreja, eu tenho uma igreja, eu tenho um filho do que eu tenho um pouco de mim, eu tenho um pouco TOOS ONU, eu tenho um abraço, eu tenho um chapéu eu tenho um selfie na live, eu tenho uma imagem prod, eu tenho Vagare, váv Said Pura. Vagare, vai, venha! Vagare, vai, venha! Vagare, eu acho que você vai lá. Ele both entrou por aqui Se encontrar essa recompensa narendoida Ale as pessoas que repete muito trustworthy die lo analisar antes do homem Para Mohando é pensar que não existe Porque não existe também Temos de melhorar, não existe Um exemplo da academia Na academia você pensa lá Que starte uma ideia um um o o o o o o o o no meu filho é o dofo compara faíba péoro dajei herdei pwetra domina pwetra banhe falando falando com faliin não é o dano aonde é carter esse momento eu vou vender e carter lata em pneu e tomar aqui nossa ouro eu devo começar comigo e depois aí se não tornam a ninguém eu fico de transport moge em libal eu teria ganho até 165 dólares eu vou fazer o transport e existe isso aqui para os rãs donde de 100 dólares Sim. Não tem nenhum problema, mas não imediato de uma grátis em relação a uma situação. O que nós vamos... O que vamos falar? Eu acho que lá em relação a a todos a gente, porque eu posso começar a a 됩니다. O que nós vamos? Quando você ia fazer a essa energia agora, nós estamos fazendo pesante de mim aqui. Ah, ok... Eu sei que nós estamos fazendo a política... Sempre aquilo vai acontecer com prenuções da guerra. um se você não vai fazer 15 dólares, se você ouvre lá. Isso é 20 dólares. Então, 15 dólares, você vai fazer isso. Você vai fazer 3 concertos na semana, no Vendê e no Dimanche. E aí, você vai fazer 45 balas. Ele vai fazer a CETE e então... Tô, você vai fazer... Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Não, 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 não. Ok. 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 e quando a gente se chama de folha você fica no studio e a gente tem tantas músicas que se senta se senta em um bambuco e vai ficar com a moça mas eu sei que eu acho que a gente tem tantas músicas são todos os músicos mas essa santa é albomba se você não sabe se você não sabe e eu não sei o senhor não sei não sei o que você sabe é Nós não estamos dizendo que é o mundo melhor do coração. Que é a nas primeiras pessoas que tu te fala. Mas nós temos que ter a steel iso. É uma humanidade. Mas nós somos muito alunos na sua plateia para... É verdade. Esses são, como estamos falando aqui, para a gente ter que falar na fronteira para o WhatsApp, pracá-la no WhatsApp. A gente está comendo aqui. Como é, a gente tem que falar no Instagram. Como o mundo me dá uma pessoa que fala que tem aqui. Então, eu quero dizer... Como a gente faz isso... O meuas, eu acho que você não sabe 100 anos... Eu não conheço a música... Eu já estou dizendo porque eu tenho que cantar uma bicicleta... Me faz com uma música pra ferrar um... é muito difícil de abrir a música... Eu que estou fazendo isso... Sim... Eu tenho que falar... Eu também estou fazendo isso... Eu estou fazendo isso... Eu vi... Eu também estou fazendo isso... Eu não sei que eu tenho certeza... Eu não tenho ideia... Eu não entendi... Eu não entendi... Eu não entendi... para não ter vida, mas... a vontade de fazer isso, mas eu disse... eu disse que você tá ali, 3 anos, 4 anos... eu tenho uma flor, eu tenho uma flor, eu tenho uma flor do meu bêle... quando eu falei, eu vou fazer a flor, eu tenho uma flor, eu tenho uma flor, eu tenho uma flor... eu tenho um... terminator... eu tenho um terminator eu tenho uma flor, eu tenho um cantante... eu tenho um... ser chantei aqui, naquela ajeita, mas confiado na minha chante, muito confiado em mims, como é que sou a minha música, fomos lá, eu decidi falar na minha encontra, eu não vou falar em mim, eu não vou falar em mim03, eu não vou falar em mim03. Quando eu vou falar em mim03, eu já ouvi bem-vindo falar em mim, eu estou perguntando quando eu já vi uma conversa em Cambodklia, eu vou falar em mim03, eu já fui falar em mim03. o bairro o bairro o bairro o bairro E então eu Nobody Give Me選 numa venda alguma coisa que alguém quer. Então ele não quer para ninguém, ele manda seu celular pray, meu filho meu filho meu filho meu filho meu filho meu filho minha mãe agora ele vive ele vive e o presidente meu filho morrdi olha nesse dia Agora estamos no local. Mas temos que irá no local ficar se ensinou a represents. Toc, tu não faz a muito tempo. Meu irmão foi grande rival e disse que foi SLE? SLE? Então nós vemos 30 anos de carreira? Que você já não conhece? Não! Não foi o que... Agora você faz 30 anos antes de ir lá. Se tornavamos em 30 anos! as pessoas que viam em 30 anos, os outros... os outros esses são. Os outros que viam se exprimir no tempo, eles vão ter 36 anos. Os outros que vocês se encontram aqui, gente, você sempre vai só, gente, estamos nesses de daqui. O que você faz a relação? O que você quer dizer? A Marela é toda hora. A Marela é toda hora. A Marela é todo hora. A Marela é toda hora. A Marela é todo hora. a fali contra fali. Sim. A canada contra a france. A estados-unis contra o canada. Eu estou fazendo a conta que eu estou falando. Eu estou fazendo a comentário que tem dois billets para a língua. Eu estou fazendo a publicação. Est-ce que eu estou na Brooklyn? Eu estou na Atlanta? Eu estou na Montreal? Aqui. Eu estou na Canada. Eu estou na Jojo Mwakou. Eu estou fazendo a China, eu estou na Cait Arraston, eu estou na Cana Tal. Eu estou no Canadá. Aqui eu estou no Canadá. Eu estou na Paula citizens. Muito bem. Eu estou doные Estados Unidos. Eu estou no Canadá. Aí eu estou na Granábá. Eu estou na França. Aí eu estou no Brit e o manifestado a França Girls. Eu estou no Brasil. Agora para vocês. Gente que tem que saber de si você não está, olha o que você está, olha o que você está, olha o que você está. Isso é bom para a Canadá e a partir do Brasil, olha o que você está. E agora, eu fico com você, eu disse Healy se eu, que eu estava no meu companheiro, eu estava na casa, eu estava na casa. Bem assim, eu tenho que ir ao mundo na. Est-ce que o Canadá tem que ganhar? Eu vou mostrar a bilheteria para o Canadá e eu vou mostrar a bilheteria de o Rio, en F.. Lille, Ndei E, a campeon! Pour Lille, il est grand, c'est que du Canada ne cesse pas! Il est grand, c'est que Lille soit en F.. Eu sou uma chanta no morrego na Canada pra dar um bongo. É que é só que o biais vai no Canada. Mas eu tenho medo. Ah, 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 ah. Não, vamos até lá. Isso é a falta para o 8 novembro. No Canada, então já tem quase 50 biais. 50 biais já vendu. Para o momento, eles não estão presentes as biais ou eles estão disponíveis. E para o momento, eles estão presentes as biais ou eles estão aqui. Eu me lembre, que... A billeteria, não é que a billeteria que o lobby. Pesas o lobby da balança que vende e a billets do que é já. Se Middle aí, já vieram deki. Aí, tudo bem, está 13 horas. Só o Ben-Di, o Pemb'é, o A-O O y S-A-O, desniste e o Pemb'é. O Pemb'é, o Ben-Di, o Pemb'é é o Ben-Di. E emglé com comunicado, eu papá. Com comunicado da América Tour. o 8 novembro, no 20h no Centro Bell, no Montreal então ele é direi no metro ele é o velho, ele é no centro no centro Bell, não é no Montreal não é no Canadá agora há um trabalho para você estar lá, lá a rapididade, a rapididade a rapididade e mandando pra mim a Moro, a palavra, a manu a Biso, aia, a mandando pra mim mas na Frans, quando eu disse Nós falamos como o canadão. Já vemos um foto no canadão. Mas o Paris é mágico. Dunno! Paris é pesante mágico, papá! Se parce que eu não meses, mas ele morre junto com qualquer outra pessoa. E a iPhone estou a pesante um mal para tudo! Eu não morreria aqui no canadão. Quando eu voltar para o canadão, então eu disse... Onde eu vou sair do canadão. eu venho lá. Aí eu vou tentar ir. Me morrer no escudo para o Downcy. Olha a lila, a bilheteria, a bilheteria, o bucho de ti bem, basta na namora, na pêla canada, regardez a bilheteria a lila, o lala, lila, a moito semana próxima, e lá, tu sauras sautas, pausa, para model, bia, o iso terra, ma bia, o iso matata, je vos rappelle que randos ali fali contra fali, fali a europe contra fali a américa, fali nina o ganye randos, ou bada, tu sauras sautas, ados ali posoto, pausa, te dir etherm américa bárlã, séra a karami, il y a a o me monez le jo kendele, e j un bata rodéjera la propo, e taz junibé bárlán sé karami, t'es bloki broklin, quand sa zé me ète ma lalo ma rosa na hoa broklin, me hay quelqu'un ki va a pliar a bilhete a rakoté na e za ma lala ma rosa na atlanta, fali a portoum taz o ganye, toza fali a kanada me são gagne, dite moi en commentaire c'est quel fali ki gagne, A turnê americana A turnê americana Coming out Tudo que você já está Eu lhe Pôpo é o bai Falei esse momento que ele Ele vai estar a postado Lhe de Suso Entere-Canada, Vain-France Tudo que ele vai estar Toro, Toro Olha isso agora Que ele sentou da guerra A guerra ele a deslancado A guerra ele foi lançada Para o canado Presidente do jotar nága como seram apalgado. Presidente do jotar nága categórate à osmetros de contraço da era na época, Presidente do jotar nága que amanishikes! Presidente do Werner, as Garraf do letra da nága é a quemsique, Gencialty do jetor marrom não posso me dizer que sim o levo que eu estou perguntando se você tem que ter esse nome para fazer o mundo se você tem uma possibilidade a gente não pode entender o caso é o marco de direção de africas o que? o que? mas o problema é que você não vai ter que fazer isso que você não vai ver mas eu não estou não 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 Não, 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 não. O que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. mas se deve fazer isso! a visão disso, isso é claro que eu tenho que fazer isso a genteم de tão forte, então eu digo, isso é como eles estãoakinhas PA? Eu não souvo... Se eu falar com mais uma vez mais que eles começaram a te contar Eu vou colocar isso aqui, entendeu? É assim que eu digo que a gente fica bem misturado é bem masterizei ou por 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 Play back! Play back! Eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso tudo. Eu vou fazer isso no meu microfone. Eu estou fazendo isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, não sei. Nós estamos na live. Nós começamos a dar uma detratação. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não sei que você conhece. Eu vou fazer isso. Eu não sei se falar, mas eu vou fazer isso. É uma diferença que eu vou fazer isso. Ah, ah. Aham. Quando vocês passaram o gênero, você precisa estar tendo muito bem, mas isso ai o conjunto dos, muito bem doigtos. Nós não vamos fazer três. Eu acho que eles cruz tudo isso depois no lançamento de redes sociais. Eles começam lá para tudo tudo, mas... Não, não! ok Então ele finde que o Valeu e ele manda para Beatriz pela Aldeia. Mas ele manda ele para a regularidade. Ele manda e ele manda e ele manda. a mamã te ae ae o repete na revision ae 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 Estou assim senhores, não vai ser suficiente para tomar o trabalho. Sim. Davi, eu já estou fazendo convidado. Tá, eu vou fazer o respeito. Eu vou fazer o respeito. Eu vou repetir. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou te fazer uma video. Obrigado. 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 O que é o que é isso? o 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